A minha mãe, quando eu tinha uns 13, 14 anos, ela era comissária da Varig e a Varig faliu, né? Então, assim, a gente perdeu absolutamente tudo. Então, a gente tinha uma vida muito bacana, ok, conseguia fazer tudo direitinho. Nunca foi rica, longe disso. Mas, de repente, a gente se viu sem nada, absolutamente nada. E foi uma coisa muito séria que aconteceu na época. Muitas pessoas adoeceram, tiveram depressão. E, além disso, tiveram inúmeros casos de suicídios. Porque, você imagina, eram pessoas que tinham filhos, que tinham famílias, que fizeram aquilo a vida inteira. Foram jogadas no mercado de trabalho. E é uma coisa muito específica, né? Você ser comissária, você ser... Específica, porque a minha mãe, apesar dela, tem formação em psicologia e tudo, mas ela não trabalhou com aquilo, né? Claro, a experiência dela era ali, né? Era ali. E, de repente, se vê com uma filha no Rio de Janeiro, as coisas são muito caras. Quem mora aqui sabe que o padrão de vida daqui é pesado. Eu vejo isso, porque como eu sou de São Lourenço, 50 mil habitantes, eu vejo a diferença gritante que é, sabe? Do preço das coisas aqui, é surreal. E eu estudava no colégio, fazia curso de inglês, fazia esporte, sei lá o que, e tal, e de repente, bum, desmoronou. E aí, a gente sempre teve essa coisa de trabalho, né? Essa garra. A minha família de Minas é muito humilde. Todo mundo veio do zero. E hoje, tudo que eles têm foi porque eles realmente conquistaram, batalharam. Meu avô não estudou direito. Então, assim, eu tenho realmente muito orgulho da minha família. Não tenho vergonha de dizer, eu acho que isso é motivo de... Mas não tem que ter, né? Mas tem gente que tem. É, verdade. Então, assim, vamos nos orgulhar. É, para a nossa história. Eu também acho. E aí, eu comecei a trabalhar modelando, que era onde eu tirava também dinheiro, para pagar os meus cursos que eu queria. Curso de TV, curso de cinema, meu curso de teatro. E eu ajudava em casa também. Comecei a ajudar a minha mãe. E foi assim... Com o seu trabalho de modelo, então. Com o meu trabalho de modelo, que era uma coisa que era mais contínua, né? Eu trabalhava quase todos os dias aqui. Que bom. E como atriz, eu estava galgando ainda. Estava fazendo teste. Fazendo teste. Então, assim... E fazendo os cursos. A parte de atriz rolava uma coisa ou outra, sabe? Entendi. Mas modelando, eu trabalhava realmente para ter esse retorno financeiro. E você já sofreu, assim, por exemplo, essa coisa que você falou da beleza, né? Às vezes, da pessoa te rotular até no próprio universo, assim, das pessoas talvez te olharem com um olhar menor por ser muito bonita, assim, por conta da beleza. É porque são pessoas que... Provar um pouco mais. Mais que você... É que acham que você só tem apenas o rostinho para oferecer. Sim. Né? E fala assim... Não vem por trás daquilo. Exatamente. Ah, total. Eu sinto isso. Total. Existe, né, gente? Ainda, né? É, existe. Por isso que a gente se prepara, por isso que a gente estuda, por isso que a gente rala, para mostrar o que veio. E eu ouvi uma vez de um preparador até, o preparador do Segredo de Davi, o Márcio Merriel. Vou mandar um beijo para ele. Do filme que a gente, eu fiz com o Nicolas. Ele falou assim, atuar no Brasil, né? Ser ator no Brasil e insistir nesse mercado de TV, de cinema. São para pessoas corajosas, assim. É um ato de muita coragem. É muita coragem. Porque você está muito mais sujeito a essas críticas, a esses pré-julgamentos. A menina é loura, a menina tem um olho azul, ou veio de tal lugar, ou é de tal família. Então, sempre estão te rotulando. Sempre é um olhar crítico para pode não dar certo. E aí, assim, você está o tempo inteiro, a cada final de trabalho, você começa a sua carreira de novo. Então, para a gente desconstruir isso, né? É um ato de muita coragem. É para poucos, assim. Poucos sustentam isso durante muito tempo, né? É. Não fica na profissão realmente quem ama e quem gosta muito. Isso que você falou, acaba um trabalho. É uma outra batalha para conquistar outro. É uma vida que, sabe, de instabilidade. Então, a gente faz porque ama demais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL